Música Hoje eu vou mostrar pra vocês como usar essa fita líquida da loja Pérola, que eu recebi da Dai Eu vou dar cinco dicas pra vocês pra facilitar na hora da esmaltação Eu já deixei a minha unha esmaltada no branco, duas camadas Não é necessário esperar o esmalte secar totalmente Essa primeira esmaltação que eu vou ensinar pra vocês é pra esponjar a ponta da unha Quem tiver a unha comprida é só passar aqui dos lados a fita líquida E quem tiver a unha curta passa aqui também pra não grudar o esmalte Enquanto seca, a gente pega a esponjinha E coloca os esmaltes Eu vou usar o preto e o branco que é pra vocês verem bem Esponjar vocês já sabem como é, né? É só passar as duas cores E aí vocês vão esponjar a unha E vão descendo Assim a gente esponja a ponta da unha Depois pra tirar Vocês vão retirar com uma pinça E é só puxar É bem fácil Se pegar no esmalte Não tem problema não Que ela sai super fácil Olha como ficou Caso vocês não consigam passar bem rente a cutícula Depois vai ficar bem pouquinho borrado Aí é só tirar Com palito e acetona A segunda forma de usar É pra gente Esponjar A base da unha Então a gente vai passar Em volta tudo aqui Se você quiser descer um pouco mais Pra não correr o risco de esponjar todo o dedo Aí é só fazer assim Ela seca super rápido Coisa de um minuto Se cair em algum lugar Ou na sua roupa Também não precisa se preocupar Que ela sai super fácil Eu vou usar a mesma esponjinha Que eu usei anteriormente E é a mesma coisa Só passar as cores que a gente quer Eu vou estar usando preto de novo Com o branco E aí a gente tem que esperar secar Porque se o esmalte grudar com ela molhada Depois não sai Aí depois da cola seca É só esponjar normalmente Igual a gente fez Pra esponjar a ponta Aí é legal que vocês passem mais pra baixo a cola Porque se não pegar bem aqui na cutícula Vocês podem subir bem E apertar bem a esponjinha Pra pegar bem na cutícula E aqui embaixo não ficar aquela marca branca Depois é só pegar aqui No comecinho E puxar aqui Ela sai todinha Quase não borrou Se você não gostar Que aqui dentro da cutícula Fique pintado É só passar o palito com acetona também A terceira dica É pra fazer aquela unha Que a Atena Da novela Regra do Jogo Usou E foi bastante famosa Ela é bem parecida Com a primeira que eu mostrei pra vocês De esponjar a ponta do dedo Vocês passam aqui em volta E quem tem a unha curta Não esquece de passar aqui Olha Nessa bolinha do dedo Que é pra não grudar o esmalte aqui também Porque senão fica bem difícil Pra tirar depois Aí vocês vão vir Com o esmalte da cor Da preferência de vocês Eu peguei o preto também Quem tiver fita E quiser usar É só colocar a fita e passar Eu não tenho E vou fazer manualmente mesmo Então a gente espera a cola secar um pouquinho Pra também não grudar Senão não consegue tirar depois Aí assim que a cola secar Vocês pegam A cor que vocês escolheram Tira um pouco do excesso Pra não ficar muito esmalte E aí é só vir aqui ó Você pode fazer só a inglesinha assim Que é aquela mais simples Ou você pode fechar Igual tava sendo usado Na da Atena Fazendo o triângulo Normalmente esse tipo de decoração É conhecida como tape money Porque a gente usa a fita aqui No branco Pra passar o preto pra cima Pra ficar bem retinho Mas se você não tiver a fita É só ir com bastante calma Que você consegue E aí Novamente com a pinça É só você segurar aqui Embaixo ó E puxar Que tira Normalmente essa decoração Ela borra um pouco mais Que as outras Porque fica bem borradinho Aqui no cantinho Mas aí é só passar o palito Com acetona Que sai super fácil É melhor do que borrar todo o dedo E usar dois quilos de algodão Agora vamos pra quarta dica Pra fazer a quarta dica A nail art que eu vou usar É uma que eu conheço como Negative nail Que são duas cores Uma em cada lado da unha Como aqui eu vou usar o preto E o branco É como se a unha Ficasse negativa Sabe? Um lado com cor E o outro sem A gente vai passar só Na base Por um lado Que é o lado que a gente Vai puxar a cor E aí Espera secar A cola Aí depois da cola seca A gente vai fazer Igual a gente fez A unha anterior A gente vai tirar um pouco Do excesso Da ponta do esmalte E aí a gente vai pegar Do meio da unha aqui E subir Esse tipo de decoração Também é conhecido Como tape money Porque também é usado A fita Mas como a gente não tem A gente faz manualmente E aí depois você pode Acertar ou com pincel E tinta preta Ou ir acertando Assim mesmo E aí você bate bem aqui Olha Perto da cutícula Pra não ficar A marca do branco Pra tirar a fita líquida Não é preciso esperar O esmalte secar Tá? Vocês podem tirar Assim que terminar De passar Ele borra um pouquinho Aqui Olha Tá vendo? Bem dentro Da cutícula Quem tem pouca cutícula Ou que não tem A cutícula muito funda Não vai passar muito Por isso E agora vamos Pra última dica Nessa última dica Ela é pra fazer Praticamente Essa mesma decoração Só que ao contrário Tá? Assim Então a gente vai passar Aqui, olha Todinha na base E em volta Igual a gente fez Pra fazer o esponjado Na base da unha Passa E aí é só esperar Secar Pra fazer Se você conseguir Passar bem Gente aqui A cutícula É melhor Porque aí não fica Tão O esmalte Lá pra dentro Mas se não conseguir Passa assim mesmo Que pra limpar Fica bem mais fácil Porque daí depois É só passar O palito em volta E tirar o excesso Com o algodão E o removedor Depois com a cola seca Aí você vai pegar E vai demarcar aqui Se você quer Essa unha Também conhecida Como tape money Ou negative nail Por ser Preta e branca E aí você passa Bem aqui O bom é que dá Pra melecar Bem próximo Da cutícula E não fica Tanta sujeira Pra limpar Depois Eu quero mais Pra cima Bem no meio Quem tiver Aquelas Fitas Que auxiliam Você espera O esmalte De baixo Secar Que no caso Aqui é o branco E aí depois Vocês Coloquem a fita Passem a fita líquida Em volta E aí vocês Fazem a decoração Essa decoração Você pode fazer Com preto Na ponta da unha Aí é só Passar a fita líquida Só aqui em volta Não precisa passar No dedo todo Igual tá aqui E quem tiver A unha curta Passa aqui Olha nessa parte Pra não grudar Tá vendo Que gruda aqui embaixo Aqui em cima também Porque na hora Que você fizer Assim com o pincel Vai pegar aqui E aí depois É só tirar Aí aqui Olha Que ficou bem Na cutícula Bem dentro É só a gente Vim ó Com o pincel Quer dizer Com o palito E tirar Todo esse excesso E depois Com o Algodão E acetona Tirar os borrados Então Essas são Cinco Decorações Que você pode fazer Usando a fita líquida E ela facilita E ela facilita Muito Muito Mesmo Pra qualquer Uma dessas Decorações Você pode usar Qualquer cor De esmalte Tanto por baixo Quanto por cima No caso Preto É o que vai por cima E o branco É a base Você pode usar Glitter Pra quem gosta De glitter A base A base É muito Boa Porque Não fica Aquele monte De glitter Sabe Nos dedos Quando a gente Vai tirar E sai bem Mais rápido Não gasta Tanto Algodão Aí é só Você escolher A sua decoração Usar A fita Líquida Da loja Pérola E finalizar Com um top coat